E aí É, mas ele tá mesmo Papo reto É o Fabrício Ezequiel Mano, tem uns cinco de robôzinho Mas esse é robô de verdade mesmo Agora tem os outros Até nossos assim Que é robô real mesmo Sem robô Sem robô, né Braguinha? Nós que digamos Nossa Mas o que? Mas a gente sabe quem são, porra O robô sai... Não, não, porque assim O robô mesmo pra atrair público É direto nos stories Quem não segue Ele sai curtindo todo o segmento pra atrair O robô que eu tô falando agora Real mesmo É a própria pessoa mesmo Que a gente tá ali Que faz e mete a culpa no robô Agora que o Braguinha entendeu Mete o louco do robô, tá ligado? É dez minutinhos Caralho, moleque Todo dia eu envio pra ele uns dez E você, rapaz Robôzinho tá violento Tem na curtida Mano, é foda Não dá nem falar muito não Papo reto, mano O robô dos caras são descarados, mano É presença garantida É descarado o negócio Postou dez só Abriu o Instagram hoje Postou dez só O robô curtear dez É ele mesmo É o capa mesmo Deixa o rastro fudido Deixa, cara aí Não, na cara limpa Caraca Pesado Tá aqui ao vivo Ao vivo Ao vivo Tá nem aí Tá nem aí Entregou os brother que tem robô Entregou É, não, é verdade Isso aqui é robô real mesmo Entregou Entreguei Entregou os brother casados Mas você acha que, tipo, ajuda Chega uma hora que, tipo, puta, cara É gente que tá entrando só porque você entrou Aí Vai baixar Cara, é assim, ó O meu foi muito bom Tá ligado Mas só os quatro primeiros meses Depois, mano, caiu muito Caiu Mas caiu muito E o Instagram Tipo, meio que se ligou Tá ligado Aí foi Parou de entregar Aí comecei a ficar banido Aí quem pesquisava meu nome Não achava mais Entendeu Sabe uma coisa que eu fiz no Instagram Que regaçou meu Instagram Eu fazia umas brincadeiras Ah, quem reagir aqui Os que mais reagiam Vou dar um presente Aí a galera reage muito Aí, cara Tinha uns que davam 50 mil reações A entrega E é gigantesca Você tá ligado O teu stories vai pra 100 mil Aí quando eu não fazia Mas quando eu não fazia Aí é muito A galera falava assim Esse conteúdo do cara Não é relevante Não vou entregar Então eu fiquei independente Daquele conteúdo É, a gente tava fazendo Pra caralho, porra A gente fazia na mesma época Exato Aí eu falei assim Quem mais reagir Quem mais reagir Vai ganhar um podio aí Quem mais não sei o que Vai ganhar um pix Agora eu comecei Agora eu comecei Já foi há um tempo Mas agora que tá voltando O engajamento normal Prejudicou muito O orgânico Tá, dá um rebote O orgânico, é Tá, faz sentido Exatamente Eu nunca gostei dessas Não Nesses 10 anos De Mais de 10 anos Em mídia social Eu nunca tive um hype Nunca Não, mas você é hypado Não, não Mas eu nunca tive um hype De estourar assim Alguma polêmica Alguma coisa É, nem assim Apareceu em algum lugar E veio, sabe 100 mil seguidores Nunca, nunca, nunca A hype em que sentido É, tipo, por exemplo Igual, por exemplo, do Rodrigo Que agora ele postou um negócio E ganhou 100 mil Ou então, por exemplo, você Você é um hype sólido Não, mas tipo assim Ele tá falando Ele tá falando De um bagulho momentâneo Por exemplo Você foi competir O Olimpia E ganhou a Olimpia Bum, no outro dia Ele tá com 300 mil Igual o Popolo Tô com o Whindersson Um dia pro outro Ele ganhou um milhão De seguidor Na época da Teve um vídeo que eu fiz Um vídeo No Instagram Que esse vídeo Ele foi Que é o meu recorde Acho que tem 13 milhões Ou 14 milhões De visualização No Instagram Com um vídeo Deu 100 mil seguidores Caralho Mas só foi isso Só Isso foi agora Foi Eu já tinha 2 milhão Um vídeo De dica É De dica De um minuto Sabe aquela dica Que você grava Você fala É, isso aqui é só Pra tampar um Estorou Que é um conteúdo Muito compartilhável A gente fala Não teve um hype Agora tem Um negócio assim Como é que o Ramon Deve lidar com isso Que o cara é um hype É, porque o dele Sobe conscientemente Qualquer coisa Que o cara faça Eu vou pro banheiro O hype Deve ser ruim também Qualquer vídeo dele Qualquer foto dele É 100 mil curtidas Pra cima Deve ser difícil também Deve ser difícil também Vou pro banheiro O hype Já atingiu ali O bagulho muito alto Vou pra praia O hype O Ramon tirou foto O que é hype O Ramon fez presença O hype Mano Deve ser um negócio Na época da B Eu fui de De 50 mil A uns 300 mil Seguidor Assim Em Assim Dois meses Nossa É muito A gente acertou Uma sequência De Tinha uma galera boa Toguro O Renato Tinha uma galera boa E daí chega uma hora Que estourou mesmo Nossa Foi embora Mas sabe que dica Deixa pro pessoal Que tá em casa Não fica buscando isso Não É consequência É porque assim O pessoal Por exemplo Ah mas o O Neymar ganha Milhões Sim mas Só tem o Neymar Fala outros Que ganham milhões Então se você ficar Se comparando Com a exceção Você colocar como Regra a exceção É a ignorância É a ignorância Você tá ignorando Todo o resto A maior parte Não vai conseguir isso Por hype A maior parte Fica buscando hype Quando na verdade Tinha que fazer o trabalho Sólido Entender que é todo dia Pegar um grãozinho de areia Que no final da vida Você vai ter uma praia Exato Exato Ah vou trazer um caminhão Pra cá Completando Eu nunca tive um hype Mas eu também Nunca tive uma baixa Sempre se manteve constante Entendeu Então assim Sempre fazendo videozinho Ah mas tem um pouquinho De visualização aqui Ganha um pouquinho de inscrito ali Mas é isso aí Por 10 anos Tchau Tchau Tchau